A galera vai batirar a bola, a bola é isso, vamos lá, tchau, 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 tchau Vamos começar, vamos começar, é o que você batiria, vamos lá na piada, vamos lá Vamos começar, é o que você batiria, vamos lá, tchau, 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 tchau Vamos começar, é o que você batiria, vamos lá, tchau, 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 tchau Vamos começar, é o que você batiria, vamos lá, tchau, tchau Vamos começar, é o que você batiria, vamos lá, tchau, 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 tchau 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 Hoje eu tenho uma louça e eu não serei Quando eu serei jogado, eu não serei Quando eu tenho uma louça e eu não serei Quando eu serei uma louça e quando eu serei Amém. 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 Música 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 Música